Barhar tem a possibilidade de perder sua casa. A Tice desconfia de Barhar sobre sua paternidade, suspeitando de possíveis mentiras. Fique até o final e saiba de tudo. Resumo de força de uma mulher entre 6 e 10 de maio. Segunda-feira, 6 de maio, a incerteza persiste enquanto Barhar aguarda desesperadamente por um doador. No entanto, um novo obstáculo surge quando Barhar descobre um segredo inesperado. Ela tem outra irmã? Enquanto isso, a Tice visita o escritório de Jali com informações preocupantes. Os exames revelaram que Sirin está sofrendo de hepatite, o que a impede temporariamente de ser doadora de medula óssea para Barhar. Com o tempo passando rapidamente e a saúde de Barhar se deteriorando, a situação se torna cada vez mais urgente. Parece que estão de volta a estaca zero. Até que a Tice decide revelar um segredo pessoal para Jali. Terça-feira, 7 de maio, enquanto Seida se prepara para seu casamento, Sirin mantém sua situação em segredo. O sequestro de Sirin chegou ao fim, mas antes de retornar para casa, o associado de confiança de sua lhe dá instruções específicas sobre como lidar com Sarp, enquanto ela enfrenta a verdade sobre o que aconteceu com Barhar e seus filhos. Sirin recebe uma carta de Sarp, entregue por Levin, exigindo explicações, e ela começa a escrevê-las, ciente das consequências para sua família. Quarta-feira, 8 de maio, Sirin finalmente compartilha seus segredos com a Tice, mas teme que não seja acreditada. Enquanto Barhar luta pela vida, o tratamento de Sirin para hepatite adia ainda mais o transplante de medula óssea. Diante dessa corrida contra o tempo, a Tice toma uma decisão drástica, investigar se Barhar tem outra irmã. No entanto, essa busca implica um grande sacrifício para a Tice, pois envolve confrontar o passado doloroso de seu primeiro casamento. Enquanto isso, a Tice reluta em acreditar nas histórias de Sirin sobre Sarp e os perigos que cercam suas vidas. Quinta-feira, 9 de maio, a Tice procura a ajuda da esposa de Andi para ajudar Barhar. Sirin busca provas para convencer a Tice sobre a existência de Sarp, mas enfrenta dificuldades. No entanto, um detalhe revelado por Sirin finalmente faz a Tice entender a gravidade da situação. Enquanto isso, Barhar aparece radiante no casamento de Seida, escondendo os sinais de sua doença, enquanto a atração entre ela e Arif cresce. A Tice está determinada a fazer o que for preciso para salvar a vida de sua filha, mesmo que isso signifique confrontar seu passado. Sexta-feira, 10 de maio, enquanto Umran visita Seida, Barhar enfrenta a possibilidade de perder sua casa. A Tice desconfia das palavras de Barhar sobre sua paternidade, suspeitando de possíveis mentiras. No entanto, uma reviravolta inesperada ocorre durante uma reunião, quando uma das supostas filhas de Barhar aparece, trazendo consigo informações cruciais. Enquanto Inver prepara uma festa de aniversário para Barhar, presentes especiais revelam sentimentos românticos e tristes. O resumo aqui falado pode sofrer alterações, mas estão previsto para IRL nestas respectivas datas. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti